Foi apresentado hoje o trio responsável pela morte de um jovem em Belo Horizonte. O corpo dele foi encontrado esquartejado às margens da Lagoa da Pampulha. Segundo a polícia, os assassinos são a mulher da vítima, o cunhado e um adolescente. A mulher de 27 anos tenta justificar o crime. Ela me batia demais e quando eu falava que essa parada ela não aceitava, e batia no meu menino, mas eu não mandei matando não. Rita Pinheiro Gervásio é suspeita de ter sido mandante da morte do marido. O crime foi executado pelo irmão dela, Ailton Pinheiro Gervásio. Eu mandei ele porque ele batia na minha irmã demais e ameaçava minha família. José Carlos Alves Ribeiro, de 21 anos, foi morto com golpes de faca e de marreta na cabeça. De acordo com as investigações, o cunhado dele, de 18 anos, pediu ajuda a um amigo adolescente para se livrar do corpo. A vítima foi esquartejada e as partes do corpo colocadas em bolsas, distribuídas pela região da Pampulha, a menos de 2 quilômetros da casa onde a família vivia. Um homem que caminhava pela região viu os restos mortais e chamou a PM. Foram amigos da vítima que desconfiaram quando viram as notícias na imprensa após o desaparecimento de José Carlos. E a reação da mulher, quando foi procurada pelos investigadores, reforçou a suspeita sobre ela. Ela nos disse que ele havia saído de casa porque eles haviam discutido e brigado. No IML, quando ela foi fazer o reconhecimento do corpo, do marido, do companheiro, ela acabou nos confessando toda a trama criminosa. Exames no local do crime confirmaram que o homem foi executado dentro da própria casa.